É que eu acho que não é só talento, pra você virar jogador tem que fazer muito sacrifício. Não sei o quanto ele tá disposto, e é muito novo ainda, 10 anos, não sei o quanto ele tá disposto a fazer sacrifícios pra virar jogador profissional. Que sacrifício que tu tá dizendo aí? Eu sei alguns sacrifícios óbvios e tal, mas como é que foi pra você? Eu, eu, pra mim, na verdade, e eu acho que isso é um pouquinho diferente, apesar de toda a paixão que ele tem pro futebol, a minha vida sempre foi, o meu sonho sempre foi ser jogador de futebol, nunca passou pela minha cabeça ser outra coisa que não um jogador profissional. Então eu comecei com 5 anos no salão e segui carreira até os 30, quando eu me aposentei. Então eu jogava salão no colégio, salão pelo São Paulo, campo interclubes pelo São Paulo, que é o dos sócios, depois abri o amador, que é o que te leva ao profissional, então eu disputava 4, 5 campeonatos simultaneamente. Quando eu falo em sacrifícios, eu tô... Porra! E assim, não é só... É, e aí, à medida que você vai crescendo, que você vai se destacando e se aproximando das categorias, principalmente nesse caminho que dá o acesso ao profissional, você vai diminuindo. Então chegou uma hora que o São Paulo pediu pra eu parar com o salão, pediu pra eu parar de jogar nos sócios e jogar só no amador, e aí você... Você... Começa a focar. Meio que endireita a tua carreira focada a ser jogador de futebol profissional. Mas quando eu falo em sacrifícios, é assim, eu tive que estudar à noite e criar toda uma estrutura pra poder terminar pelo menos o segundo grau. Você tem que abrir mão das festinhas que tem todo final de semana, de dormir na casa dos amigos, de ir pra tua casa no interior, casa na praia. E isso jovem, né? Você sacrifica muito a tua vida particular em prol da carreira. Então, só pra dar um exemplo, quando eu tinha 16, 15, 15 anos, 14 anos, 15... Cara, você não vê a hora... Você chaveca as meninas no colégio esperando a festinha de sexta-feira. Hoje em dia tá mais precoce. Mas na minha época, você ficava esperando o baile ou a festa do final de semana pra você poder chegar na menina. Tinha aquela história do bilhetinho, de pedir em namoro e tal. E aí chegava na sexta-feira, eu não podia ir pra essa festa. Porque eu tava no interior de Minas, dormindo em chão de escola, colchãozão, que era onde as delegações ficavam nessa época, pra disputar um campeonato sub-15 brasileiro, em condições muito diferentes daquelas que meus pais poderiam me proporcionar. E deixando de poder pegar a menina, de pedir ela em namoro, porque era a minha carreira, era o meu sonho. Então, se abre mão de muita coisa. Agora, é tua paixão, não é um sacrifício, é natural, é espontâneo. Você gostaria de conciliar as duas? Claro que você gostaria. Gostaria de poder namorar? Poxa, eu fui casar depois que eu parei de jogar. Caraca! Um sonho da minha vida sempre foi entrar em campo com um filho, né? O maior tesouro que eu tenho na vida é o João e a Valentina, que são meus dois filhos. O João tá com dez, a baixinha tá com seis. Quem é pai vai entender. Mas eu não realizei esse sonho. Hoje eu realizo de forma amadora. Eu jogo no campeonato do clube e o meu filho tá lá sempre me prestigiando. É diferente.